Sextou, né meu povo? Sextou e hoje é dia de Mari Help. Hoje ela vai falar, sabe sobre o que? Sobre higiene bucal. E ela não tá sozinha nessa não, viu? Tem vários Três Lagoenses e tem também a doutora Letícia Carvalho pra tirar todas as dúvidas. Então, meu querido diretor, roda a VT. O higiene bucal é uma das medidas mais importantes que você pode adotar para manter seus dentes e gengiva em ordem. Dentes saudáveis não só contribuem para que você tenha uma boa aparência, mas são também importantes para que você possa falar e mastigar corretamente os alimentos. E por isso que hoje o Mari Help está aqui na clínica Odonto Company e nós vamos falar com a doutora Letícia Carvalho, que vai tirar algumas dúvidas sobre o que é verdade ou mito a respeito de higiene bucal. Bora? Mari Help! Bom, então já estamos aqui com a doutora Letícia. Doutora, muito obrigada por nos receber e seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. É um prazer estar com você aqui no Mari Help. Ó, doutora, antes da gente começar aqui, para saber o que é mito, o que é verdade, nós sabemos que higiene bucal é um dos temas muito importantes para falar sobre a saúde, não é mesmo? Com certeza, Mari. Por isso é importante ter uma higienização adequada, ter uma boa escovação, uso do fio dental, procurar cada seis vezes, ir no consultório dontológico para fazer uma avaliação, ver se tem alguma cárie. Pois é, doutora, e além das cáries, a gente sabe que não é só isso, né? Pode também, higiene bucal conta com um câncer, né? Isso, câncer bucal. Gengivite, que é a inflamação da gengiva, pele odontite. Então tem que ter uma rotina aí de vocês no consultório odontológico, pelo menos de seis em seis meses. Bom, agora sem mais delongas, vamos saber o que é mito e o que é verdade. Olha, doutora, nós fomos até as ruas para saber o que a galera acha que é verdade ou não a respeito de higiene bucal. Então vamos ao primeiro vídeo. Vamos. Boa tarde. Boa tarde. Como que é seu nome? Paula. Paula, você acha que é mito ou verdade que crianças só podem usar os aparelhos a partir de sete anos? Acho que é verdade. Por quê? Ah, bom, pela minha experiência, que já usei aparelho, né? Tipo, criança, menos de sete anos, acho que vai incomodar demais, dói. Também não tem aquele cuidado, né? Escovação certinha, essas coisas. Mito. Por quê? Ah, hoje em dia já está muito avançado, né? Então, com o tratamento certo, eu acho que elas já podem começar bem antes. Até ajuda. Verdade. Por quê? Porque sim, mãe. Verdade. Por quê? Sei lá, mas é verdade. Pronto, doutor. E aí? Mito ou verdade? Crianças a partir de sete anos podem usar aparelhos? Verdade. Crianças podem usar aparelho desde que tenha necessidade. Só que são aparelhos ortopédicos diferentes dos aparelhos ortodônticos. Olha só, gente. Então, vamos para a próxima dúvida. Vamos lá. Mito ou verdade que todos têm que fazer extração do dente siso? Mito. 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 Mito ou seja, eu não sei. Mito ou seja, eu não sei. Aí sim, tem a necessidade de extração do contrário, não. Mito ou verdade que temos que usar fio dental antes e depois das refeições? Verdade. Mas com o dente. Você passa antes e depois? Sim. Verdade. Verdade? Verdade. Verdade. Você usa antes e depois? Não. Verdade. Verdade. É, isso aí foi o conselho de dentista. E eu faço a prática também. E agora, doutora? Bom, esse negócio de passar fio dental antes e depois, eu não sei, viu? Eu sempre passo depois. Mito ou verdade? Mito. O importante é passar o fio dental, mas não tem necessidade de passar antes da refeição. O certo é, fez a sua refeição, passa o fio dental e depois faz a escovação dos dentes. Olha, gente, então tá aí respondido todas as dúvidas da galera aí de Três Lagoas e região. Doutora, muito obrigada por nos receber aqui, receber o Mari Help e o TVC Agora. Eu que agradeço a todos vocês. Obrigada, Mari. Vai com vocês aí.